E... salve, salve, galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio aqui do Dead Space 3, galera. Dead Space 3, Dead Space Árvore. Seguinte, galera. A gente fez a missão da Greeley, que é aquela nave ali toda fodida. E agora a gente tem que fazer a Terra Nova. Vambora. Se embora daqui. Nesse espaço, nesse vácuo do espaço frio e solitário. Galera, já deixa aquele likezão aí quem tá chegando no vídeo. Quem é novo no canal, se inscreve. E porra, mano. Obrigado pela live aí, mano. Vocês comparecem nas lives aí. A gente tá sempre se divertindo aí. Tá sendo muito legal. O canal tá crescendo. A gente bate a meta de 1k aí. Rapidão, hein? Vambora. CMS Terra Nova. Se embora. Eu manjo dos inglês. CMS. Galera, comenta aí no vídeo. Vocês falavam Xbox ou X-Box? Eu sou da geração que falou X-Box e aprendeu a falar Xbox. Mas eu ainda conheço gente que fala X-Box. Até hoje. É engraçado. Aí a pessoa fala, mas eu não sei falar inglês. Aí eu falo. Então fala caixa X. Aí a pessoa acha ridículo. Mas, caixa X seria tradução, né? Fazer o quê? Olha... Chegamos no Terra Nova. Vamos lá. Cara, eu adoro a atmosfera do espaço. O que tem? Eu estou à frente do Terra Nova. Que caminho do shuttle? Santos, você encontrou os recordes. O que eles disseram? Só que o shuttle foi decomissionado. Eles estavam indo para o pote. Bom, então, basicamente, ninguém sabe. E aí, deve ter mais recordes de pesquisa detalhadas em algum lugar. Eu vou olhar por aqui. Vamos abrir a nave aqui. Cara, eu adoro a atmosfera do Dead Space. É... No espaço. É o jogo que melhor fez isso. O jogo que melhor fez uma atmosfera espacial. Na minha opinião, né? Que eu consegui jogar. Talvez tenha outros jogos mais recentes que conseguiram fazer... Uma atmosfera mais legal. Se vocês souberem nos comentários aí, comenta pra eu ver depois. A gente pode buffar a roupa? Deixa eu dar uma olhada. Change suit. Ah, dá pra melhorar o range do empalamento aqui. Vai. Vou melhorar, vai. O range da gente jogar pedaço de bicho. Esse é o capítulo 5, galera. Agora que eu pude ver ali. O Dead Space é um jogo muito confuso, cara. Esse Dead Space aqui. Esse Dead Space 3 tá confuso. Os capítulos não acabam e você vê eles, tá ligado? Acabou o capítulo e pronto. É do nada. Mas vamos lá. Esse aqui vai ser o episódio 5. Eu pensei que a gente fosse para o episódio 4 aqui, mas... Ainda fosse parte do episódio 4. Mas na verdade é o capítulo 5 aqui. Nossa, por que eu falei episódio e capítulo? Embolei tudo. Lembrando, galera. Esse vídeo sai domingo. Não vai ter live. Não vai ter live porque... Tem que dar uma descansada. A cara ficou pegando fogo. Depois que eu fiz várias lives aí. O zói fica doendo. Vamos ouvir aqui o áudio. A cintura. Chip recorder on. All hands, stand by for deceleration. Ok, Edwards. On your mark. Roger that, Val. Você vai me address como o comandante enquanto estamos no trono. Você tem, querida. Retro thrusters engaged. Oh! Easy now. A luta de amor chegou. Eu gostaria de agradecer a vocês por voar o Terra Nova. Bem-vindo ao seu universo. Ok, todos. Time para o leitá. Sikowsky, hail Admiral Graves. Kettle, reporte o Cratolox. Este é o seu show agora. Vamos deploiar os navios. Próximo. Rage. Cadê? Vamos ouvir o áudio. Ah, é um texto. Blá, blá. Caguei. Não é importante não. Tá, vamos ligar a luz da nave. Aquele puzzle do Dead Space 2, ó. Os fios. Isaac, aqui. Parece que o nosso atleta está na parte do avião. Estou atualizando os nossos locais agora. Ok, só me diga que vai nos levar para a área mais perto do avião. Se pudermos levar para o espaço de novo. Dizendo do diagnóstico, é um pedaço de mal. Nós podemos levar para o trabalho, não é? Estamos nadando em um mar de partes. Eu posso levar para voar. Sim, claro. Vamos fazer isso funcionar. Beleza. Parece que a nossa saída para o espaço está aqui, mano. Vem aqui nessa shaft. A gente tem que ir até lá. Vamos lá. Vamos lá buscar a nossa navezinha. Isso aqui é um item? Não, só estava brilhando só. Ah, galera. Lembrando, eu estou postando vídeo mais cedo, tá? Tipo, até as duas da tarde. Eu não estou mais postando vídeo às quatro da tarde, não. Não sei se melhora para vocês aí. Lembrando, se vocês quiserem ajudar o canal... Larga o vídeo aberto aí. Dá like e comenta, mano. Like e comentário ajuda muito. E aos poucos a gente vai ter... E aos poucos a gente vai doutrinando a audiência do canal a dar like e comentar nos vídeos, em todos os vídeos do YouTube. ... ... Ou louco. Explodiu, né, otário? Correu Vai Caramba Easy Sumiu o corpo do bicho? Sumiu Tá, é pra descer, não é? Mas eu não vou descer agora não O que tem pra cá, mano? Morreu Lembrando que a nossa arma Principal, que é essa aqui Tem uma Tem uma Um tiro de Impacto Uma onda de choque Que a gente impulsa Toma Toma Muito bom, mano Esse upgrade Caramba, pisei em todos os corpos enquanto eu falava Esse upgrade é muito, muito ótimo Ele ajuda a gente a se manter afastados dos inimigos Não precisa ficar correndo deles toda hora Nossa, aqui vai ter treta, mano Já tô até vendo Vambora Olha Esse robôzinho, cara Olha só, galera Olha só isso Esse barulho que a gente escuta jogando Esse barulho que a gente escuta jogando É pro robôzinho Ele vai ficar procurando coisa pra gente aqui Ele vai buscar item pra gente ali, né? Provavelmente Vamos largar ele aqui Vamos fazer a missão O robô vai encontrar recursos pra mim E vai me encontrar na bancada Que a gente conserta aí É Ai, caralho Nossa Caralho, apareceu Bicho apareceu atrás de mim, mano Do nada Filho da puta Vambora Vamos seguir A gente fica preso aqui Como eu tava falando Esse robôzinho vai achar pra gente item Explode Explode o bicho Ele vai achar item pra gente E vai aparecer na bancada Vai, caralho Matei? Caramba, matei todo mundo, cara Vambora Pensei que aquele bicho fosse explodir em cima de mim Mas não deu tempo dele explodir As aranhinhas As aranhinhas Essas aranhinhas que apareceram Essas aranhinhas, mano, são do caralho, velho Elas revivem em qualquer corpo Que tem no chão Blá, 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 blá Whisky, sachê, pronto, olhe tudinho Tá, o robôzinho vai aparecer aqui O robôzinho ainda não apareceu Rate of fire Vamos melhorar nossa plasma cutter Pronto Parece que eu encontrei um item aqui Pra melhorar alguma coisa aqui Compacta não Tem que ser heavy Tesla core Não, não quero isso não Isso aqui eu vou acabar fazendo uma Isso aqui é uma de sniper Parece que ela atira aqueles pregos do primeiro jogo É seeker Ah não, essa é uma seeker rifle É outra parada Dispersão cônica É uma escopeta Beleza Essa é outra shotgun Esse é um pulse rifle Eu vou guardar pra fazer isso aqui, galera Eu vou guardar pra fazer esse pulse rifle Vou precisar de tungstênio pra fazer Ou a gente faz isso aqui Depois a gente vê isso Depois a gente vê isso aqui No de baixo No de baixo tem como fazer outras armas Mas eu não tô afim não Depois a gente vê isso Depois a gente dá upgrade nas coisas A gente faz uma arma melhorzinha e dá upgrade No começo não tem muito material Tem que tentar dar upgrade Que isso mano Não dá pra falar que vem bicho O gordão Caramba, a grávida de Taubaté Lembrando que o gordão Pra quem não tá ligado Pra quem não conhece Dead Space O gordão O gordão ele Quando você estoura a barriga dele Se você errar o tiro Ele solta um monte de filhote E você tá fudido Se ele soltar um monte de filhote Mestre Colocar O que é? Você está até a Clifton Caramba! Beleza. Vamos ligar isso aqui. Eu vou consertar essa merda agora. Vamos embora. Cara, olha quanta cura, galera. Olha quanta cura a gente tem no Dead Space 3. É muita cura. Vamos lá. 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 E depois a gente tem que guardar para fazer o upgrade da nossa arma. Adicionar mais dano no tiro secundário Vou adicionar mais dano, vai No tiro secundário, parece ser melhor Bora Compramos a munição que precisava Deixa eu ver como é que a gente tá agora Tá bem melhor agora E a gente tem o torque pra abrir as coisas Ah, o robozinho voltou O robozinho voltou Aparentemente É, ele voltou Olha só Aê O robozinho devolveu os recursos pra gente Veio trazer, vamos ouvir essa mensagem aqui Ei, Commander Você está lá? Se você vai perguntar sobre os crioboxes, esquece Caramba Então os caixões que a gente tem aqui São os soldados congelados Soldados do planeta Ok Eu vejo o problema agora Alguém vai deixar o caixão ir no traque Você pode ouvir? Eu deveria ser capaz Eu vou chegar naquela seta de avó De uma forma ou de outra Ali são soldados Tem vários caixões com soldados congelados Então é por isso que tá cheio de necromorfo na nave Não, não quero ler isso não Vamos guardar isso aqui na Pra não ficar ocupando espaço No inventário A gente guarda essa peça aqui Pronto, vambora Acho que isso aqui junta os dois Pronto, juntando um só Será que é esse? Não, não é esse Obviamente, né? Aí, era esse Não, não Aê Beleza, falta mais dois agora Não Acho que é esse aqui Eita porra Tem um bicho ali, olha Olha, tem um bicho ali, mano Se contorcendo No último tem um bicho, cara Que bicho é aquele, velho? Cara, que bicho é esse? Beleza Obstruction cleared Resuming normal travel Esser Ai, filha da puta! Cara! Ué! Ih! Ih! Subiu! Eu não sa... Ah, caralho, tosse! Eu vou correr no elevador! Eu vou correr! Eu não sabia que o bicho ia desaparecer se eu empurrasse ele pra dentro do elevador, não. Sumiu. Ah, caralho, tosse! Ah, caralho, tosse! Eu vou correr no elevador, não. Eu vou pôr eles quando chegarmos. Você é um maluco, Tucker. Você sabe isso, certo? Eu venho de uma longa linha de maluco, Sam. Pegue o Sikowsky para te ajudar com a sua pequena farmácia de monstros. Eu vou correr no elevador. Esse brown noser vai fazer qualquer coisa para impressar o comandante. Você é um dos nossos. Você vai ter que pegar um dos nossos. Eu vou correr no elevador. Um dos nossos. Um dos nossos, Sam. Mas não hoje... E aí galera, se você está subindo em armazenamento, não esqueça do seu módulo de Kinesis. Aqui, eu encontrei essa gravadora quando eu estava em Taitan. Aquele vídeo do segundo game que ensina a gente a atirar as lâminas dos bíceps. Hã, o jogo está me ensinando isso agora, mano. Demora, hein? Uma pena que eu já sei fazer isso, né, jogo? Vambora. Ele vomitou ainda, cara. Que bicho chato, cara. Ai, estou lentão. Não consigo passar. Esse é aquele lugar que eu estava no começo, só que agora está tudo ligado. As luzes estão ligadas e está tudo funcionando. Vamos pegar a munição. Vambora. 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 Tchau! Caramba Mano Cara, eu tava em silêncio esse tempo todo Porque eu achei que eu fosse morrer Puta que lá Merda, galera Qual que é a estação que é pra gente ir? Alph Station Não, deixa eu ir pra outra Deixa eu ir pra 4 Station Ah, não dá pra ir pra Alph ainda Beleza Ué, como assim? Ah, eu tava na... Droga Caramba, mano Que bichos fodidos esses Ok, ah, eu fiz pra trama Parece que ela pariu na mídia e na af A af station A af station é onde o shuttle é parqueado E o que é a mídia? Bom, isso seria o Conning Tower Ok, agora isso é interessante Récordes indicam que um número de Usos e salvações foram assinados Daí por um Lieutenant Tucker Edwards Poderia ser worth a look Obrigado Bom, galera Esse foi o capítulo 5, cara Que capítulo foda, galera Eu vou salvar aqui, beleza? A gente se vê no próximo episódio De Dead Space 3 Falou